Bem pessoal, então depois a gente vê essa performance aí desse cantor Sam Smith, né, lá no Grammy, em que ele fez uma imitação aí do inferno, né, as capetas lá dançando, ah, não sei o que, todo mundo aplaudiu, falou, nossa, mas que coisa linda, que arte maravilhosa, né, que legal, ele todo de vermelho, chifrudo e tudo mais, né, as pessoas acham isso daí lindo e maravilhoso. As pessoas aplaudiram esse tipo de coisa. E agora veio também a Lady Gaga, né, deixa eu explicar, olha só, o que aconteceu aqui com a Lady Gaga é o seguinte, ela já conhecia fazia um tempo uma artista, artista, né, que por acaso, não posso pôr som aqui, que por acaso pinta suas obras de arte regurgitando, ela em fio dela, né, ela falou assim, por que não chamar essa artista pra dar uma regurgitada aí nos meus seios enquanto eu tô cantando uma música também. E as pessoas acharam isso lindo e maravilhoso, né, a menina lá fazendo a ação, cuspindo nela, né, pra falar de uma certa forma assim, e, nossa, mas é uma arte, né, mas que coisa maravilhosa, que coisa linda, né, e o pessoal falando isso daí como isso é positivo, né, olha que interessante. E a grande verdade em torno disso é que isso daí não é o problema, né, o cara vir lá todo vestido de capeta fazendo as coisas dele, que seja um ritual ou não seja, da Lady Gaga também, tem muito cara de ritual isso aqui, né, você sabe que ela é toda cheia aí desse negócio de números, entidades e tal, que ela gosta, né, mas a grande verdade é que isso daí pra mim não é o problema, o problema são as pessoas acharem isso daí lindo e maravilhoso, por isso que é escrito na palavra, aquele que está sujo, suje-se ainda mais, e aquele que está limpo, santifique-se ainda mais, por quê? Porque a população aqui na Terra é daí pra pior, gente, o que você acha que acontecia? Sabe essas grandes festas que tinham aí pra entidades, sacrifícios que rolavam e tudo mais, e várias ações que eram dadas aí a deuses, você acha que todo mundo que estava nessas festas, nessas coisas aí, eles sabiam plenamente o que que era aquele deus, pra que que servia e tudo que estava sendo feito ali, não, muitas vezes a pessoa está igual nos dias de hoje, ela só queria se divertir e vir aquilo, achava interessante e tudo mais, então, todas essas pessoas aí estão participando de gigantescos rituais, gigantescas adorações a supostos deuses, que você sabe que não são deuses coisa nenhuma, e estão achando isso daí maravilhoso, não tem plena consciência do que estão fazendo, mas estão fazendo parte, né, mesma coisa, se uma pessoa, ela ajuda a outra a cometer um roubo, e tinha só uma mínima noção do que era aquilo, mas não tinha certeza, ainda assim, muito provavelmente ela vai ser presa, né, talvez não tenha uma pena tão grande quanto os outros, mas, quanto o mandante do crime, mas ela vai ser presa, né, é difícil você, é, se contrata um cara lá, ó, eu preciso que você vá até lugar tal, com um disparador de projéteis na mão, adentre o banco e fique lá esperando, só isso, só isso, você ajuda a gente? Ah, eu ajudo, tá bom, ah, você não sabia que era um assalto isso tudo? Do mesmo jeito, você vai pra um show que tá acontecendo o quê? Uma música muito doida, com letras que induzem a certos pensamentos aí, falando explicitamente a respeito de sexo, fazendo movimentações estranhas, daí você vê uma pessoa lá, vou falar a palavra cuspindo, cuspindo em cima da outra, ou o outro lá vestido de capeta, não sei o quê, pra você tá tudo bem, então isso daí não é o problema, isso daí é apenas um sintoma, né, da doença que a sociedade está passando, mas eu não sei, eu acredito que, talvez isso que a gente tá vendo agora, são coisas que a gente viu em épocas passadas, que fez com que o Criador decidisse destruir a Terra toda, né, a gente por enquanto só não tá ainda corrompendo diretamente o nosso corpo, porque a tecnologia ainda não permite, mas vai chegar uma hora que vai pôr chip no cérebro, né, vai cortar um membro pra pôr outro mecânico no lugar, né, e esse tipo de coisa eu penso que vai acontecer mesmo, por isso que eu digo e repito, quem está sujo, suje-se ainda mais, quem está limpo, santifique-se ainda mais.